Música Você já ouviu falar em fitness inteligente? Pois é, essa é uma super novidade que está entrando agora no Rio Grande do Sul E que nós vamos mostrar daqui a um tempinho no programa Mas fiquem super ligados Porque ela modela o corpo perfeitamente Trabalha em reabilitações, além da estética E é o máximo, gente É um novo conceito em bioeletroterapia E qualquer um pode fazer É claro que as únicas pessoas que teriam alguma contraindicação É quem faz uso de marca passo Ou está submetendo a quimioterapia Mas, gente, o resultado é incrível É um fitness inteligente E como eu disse antes Ele trata tanto a saúde Trabalha na reabilitação Quanto na parte estética Fiquem super ligados Porque a gente vai dando notícias por aqui Então, gente, a gente vai dar notícias por aqui Então, gente, a gente vai dar notícias por aqui Então, gente, a gente vai dar notícias por aqui